E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês Novamente estamos em live aqui na Twitch Hoje é dia 2 de fevereiro, são 18h26 galerinha Estamos iniciando a nossa live com atraso hoje Porque eu tive um problemão com o meu computador Eu precisei reinstalar o Windows dele Perdi todas as configurações que eu tinha da live Tanto que vocês devem estar percebendo que a faixa que eu tenho aqui em cima da minha live Habitualmente ela não está aparecendo, por quê? Eu precisei reinstalar tudo e precisei fazer meio que de correria de última hora um improviso galerinha Pra não atrasar mais ainda a live Óbvio, pra live de amanhã eu já vou ter tudo bonitinho conforme estava, tá? Peço desculpas a vocês, mas foi um imprevisto que estava fora do meu controle Eu precisei reinstalar todo o Windows, foi muito, muito maçante galerinha Mas o importante é que deu tudo certo E agora a gente já está pronto pra iniciar os nossos jogos da Weekend League, né? Nós vamos continuar, na verdade é a Weekend League, a gente está 7 barra 3 Vamos continuar mais jogos A Weekend League foi prorrogada de novo por problemas no servidor Então a gente vai ter até segunda-feira pra jogar Hoje nós não vamos jogar 10 jogos galerinha Nós vamos jogar menos jogos hoje Aproveitar que a gente vai ter até segunda Pra não cansar à toa, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha nos DMS também Tudo certinho, eu estou um pouquinho sem voz hoje E o meu microfone não está configurado da maneira que eu configuro Então já peço desculpas também a vocês Se tiver algum áudio um pouquinho estourado, alguma coisa diferente Porque eu não tive muito tempo pra configurar ele bonitinho conforme ele estava antes, tá? Peço minhas sinceras desculpas, galerinha Vamos então dar uma olhadinha nos DMS Ver se tem alguma coisa interessante que a gente precisa fazer agora Os DMS sempre bugam aqui, galerinha Aí o que eu faço? Eu entro no Division Rivals pra ele carregar a conexão na rede E aí eu volto lá pros desafios de elenco A gente já dá uma olhadinha e vê se tem alguma coisa pra gente fazer que vai expirar Esse aqui tem um dia e 21 horas pra fazer Eu acho que não tem nada pra gente fazer aqui que seja expirável em pouco tempo A gente pode deixar pra fazer depois, já que a gente não está com muito tempo Então já vamos logo pra Weekend League, galerinha Já vamos pro Foot Champions sem mais perdas de tempo, né? E um salve a todos aí, galerinha Um salve a todos que estão assistindo Estamos 7 barra 3, conforme vocês já sabem E vamos ver como é que está o fitness do nosso time aqui Tá de boa, a gente consegue jogar um jogo com esse fitness E eu não sei se eu estou muito grande na tela Deixa eu dar uma olhadinha Acho que eu estou um pouquinho grande, né? Eu vou diminuir só um pouco aqui, beleza? Acho que agora ficou show Primeiro adversário aqui vai pintar na tela já, galerinha A gente vai com o nosso uniforme vermelho Já vamos iniciar a partida aqui Tentar começar com uma vitória, né, galera? 7 barra 3, a gente vai pegar uma forma parecida aí Bom, Lewandowski, Gnabry, o Keita, Baldedial Nainggolan, Goretzka e Thiago O Rafinha, Randanovic, Boateng, Koulibaly e Alexandro, galerinha Na lateral, é isso aí Bola em profundidade aqui pro Keita Tem toda o drible ali, não deu certo? Bola aqui no Lerma, no Campbell Kine, na Catinha, no Lerma de novo Não tem espaço Boa bola aqui no Kine No Hazard Puxa aqui pra trás, Hazard isso Na calma, galera, na calma Não tem espaço Não, não, não Boa, Hazard Na Catinha Passou aqui, Sheva Beleza, galera Conseguimos fazer o primeiro gol ali 1x0 Trabalhamos a jogada E é isso aí Salve a todos aí Já estamos com 75 espectadores Mais uma vez Desculpa por ter começado Um pouquinho mais tarde aí Do que o habitual Eu vou dar uma ajustada aqui No filtro da minha redução de ruído Tomar cuidado Vamos tomar cuidado Não vamos dar espaço pra ele não Boa, Valencia É isso aí Bola aqui no Marês Aqui embaixo Beleza Vamos trabalhar a bola na calma aqui No Roy Keane No Lerma Na Catinha No Roy Keane No Sheva Belo chute no verde ali Sobrou pra gente, né Meio que a jogada ali Mas também a gente deu os passos Sobrou ali no Sheva Conseguimos o segundo gol, galerinha Na Catinha com ela No Lerma No Sheva Fazer? Boa 3x0 Boa jogada nossa ali no meio Pra achar os espaços, hein Quem chegou de trás ali Foi o Hazard Beleza 3x0 Hum, não conseguimos o passe ali O Kulibali ficou com a bola Abriu o olho, hein, galera Tá 3x0 Mas se ele fizer um gol aí No começo desse segundo tempo O negócio pode esquentar, hein Não podemos dar mole, não Tomar cuidado Tomar cuidado Tô falando Tomar cuidado, né Porque o jogo não tá morto, né O jogo não tá morto 3x1 aí Já começa a ficar perigoso Precisamos fazer o quarto gol Agora pra voltar A vantagem de três gols Não Não é assim Vamos roubar essa bola Vamos roubar essa bola Tomar cuidado É, galera Dois chutes aí Ele chegou Fez dois gols, né E a gente tá Dando sopa pro azar aí, pô Dando sopa pro azar As duas vezes que ele chegou Ele finalizou muito bem E fez o gol Eu vou jogar a bola de novo No Campbell aqui Bem atrás Pra ajeitar pro meio Fazer agora Bela Bela Joely Então é isso aí Saiu com o goleiro ali A gente ajeitou com o Campbell E fez o gol com o Joely Então muito, muito boa Gostei de ver Mito Joely Eu esqueci de colocar a pressão no kickoff Eu esqueci de colocar É Eu esqueci de colocar a pressão no kickoff Vocês viram o que aconteceu, né Ele chutou no vermelho Mas a bola rebateu E ele fez o gol no rebote Tá aberta ali a lateral esquerda Vamos tomar cuidado Não, não Tira 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 daí Porra Vai acabar Nossa senhora Pra quem tem coração Agora o coração saiu pela boca, né galera Fala aí Quem tinha coração Já teve um mini infarto aí Do miocárdio Tivemos 65% de posse ali O jogo foi bem equilibrado, galerinha Bom, 8 barra 3 Eu acho que o Arnaltovich vale a pena sim Salve Gardel Salve Lucas Lima Schalke Diogo Freitas Firmino Teves Um meio ali que vai sair Um ponto direita O Dybala Fernandinho Da UCL Raza Marcos Alonso Aspilicueta Cacilhas Benatia Iversaicon Bom time, hein Não conseguiu pegar ali o lançamento Chutou a bola pra fora E já pediu o pause de novo, galera Não sei se ele vai fazer mais substituição, né Esse Nakata é mito, hein O Nakatinha Tá mitando, galera Tá mitando Mas como não é Eita, o cara quitou Aí a gente não vai levar a vitória, né O cara quitou empatando, né O cara quitou, pô Ele pausou e quitou Beleza, né Pausou e quitou Abameyang Fabinho De Bruyne Totti Sané Casemiro Mbappi Lala Campbell De Gea Van Dijk Totti E Van Anhold Dois Tots ali Pra cá, sim Mais ou menos aqui Vai lá, Virgil Bela Bela, Virgil 1x0 pra gente Essa jogadinha no Virgil Tá dando certo A gente precisa explorar Lá na direita Boa Nakatinha Sheva Domínio Domínio foi horrível Passa aqui Fazer Tá em posição legal 2x0 2x0 Bela jogada 2x0 pra gente 65 minutos Fim de jogo Fim de jogo Mais uma vitória Pra gente Mais uma vitória Chegamos a 9x3 Agüero William Mané Deleale Fred Firmino De Gea Van Dijk Sanches Mendy Valencia É um time muito Modesto E esse é meu medo E o time não tem ninguém Que marque É só o jogador de frente Ele deu falta ali atrás Em cima do Agüero Não falta pra gente Boa É isso aí Nossa Que tijolada Acho que eu segurei o R1 Ali sem querer Galera Vai lá Valencia Boa bola Cruzamento ali pro Sheva Ajeita Fazer Hazard Bela Que golaço Tá legal a posição Tá legal A gente fez o chute de primeira Ali Que golaço do Hazard Ajeitadinha ali Do Sheva Golaço Parar de entregar a bola Pro adversário Boa Conseguimos ficar com ela ainda Muita pressão aqui dele Lerma Na catinha Hazard Na catinha Belo chute no verde ali galera Bela jogada nossa Conseguimos achar o Marezo Ali de perna direita Ele tem 4 estrelas Faz a diferença E 2x0 Era nosso terceiro gol Mas ele tirou muito bem Em cima da linha Dar uma com ela A catinha Menino liso Lindo Sheva Isso aí 3x0 galerinha 55 minutos Trabalhando Trabalhando a bola Conseguimos ali Nos equilibrar Pro chute finesse Perdi muita coisa Não Rafael Maia Estamos aí Ganhamos o terceiro jogo aqui Dos 3 que a gente jogou hoje Da Weekend League Vamos pra 10 barra 3 Tenho 150k Você acha que eu compro o DG ou o Van Dijk Eu iria de DG Meu velho Raja 89 com certeza Opa Me recuso a acreditar Muito espaço ali Para o Neymar No meio da área Azar Foi pênalti É Ele chegou muito forte Ali dentro da área Ainda Quando eu chutei Eu ia pegar no verde O chute Mas eu acho que aí O fato dele ter pego Acabou desequilibrando O Hazar Ali Na esquerda Na esquerda Eu não sei Eu acho que continua bugado Esse chute Porque Eles falaram Que eles tinham nerfado E o cara está tentando Fazer isso o jogo todo E conseguiu fazer o gol Então não nerfaram nada Continua a mesma coisa O que eles tinham Que ter nerfado Que era esse chute Sem ângulo Que o jogador Não consegue Se endireitar Eles não nerfaram E aí O chute Time de normal Faz Beleza Gol de kickoff Pra gente Kickoff e rebote Foi o combo ali Foi o Big Taste combo Com batata e coca Tentei pressionar A saída aqui Aí já era Aí tomamos Nossa Aí já era Galerinha Aí A porca Entortou o rabo 10 barra 4 Agora infelizmente Tomamos Head trick Aí do Menino Ney Sofrência Né Vamos manter Vamos manter A boa fase Um jogo isolado Vamos manter A boa fase A sequência de vitórias A gente teve Um pouquinho mais De volume de jogo Que ele Mas o que importa É O que ele chegou E fez Né É isso que importa Nada mais Galera É o Agüero Son Futmas Firmino Mares Dokure O Lerma Van Anhoert Ederson Van Dijk Sanches E o Walker É um time meta Né Um time meta Da Premier League Eu bati Acho que umas 50 bolas na trave Essa Weekend League Já perdi as contas Se metade das bolas na trave Que eu chutei fosse gol A gente estaria 14 barra 0 Sem dúvida Mas o adversário Também chutou muitas na trave É com os dois lados Sempre Eles falam que eles nerfam o chute de primeira E a gente toma só o gol de chute de primeira Todo jogo Não Tá impedido Passa aqui em cima Isso Deu pra cancelar de última hora Aqui no meio No Lerma Sacatinha Conseguimos empatar No bug dos 45 Galera Numa jogada muito Muito dura Conseguimos o empate Perna direita do Marês Salvadora Como sempre O Marês 87 Red Player Pick Sinceramente Acho que ele vai ficar Ele vai ficar no nosso time Pra sempre Cara É mito demais Pô Toma cuidado aqui É galera Vou até botar o ultra ofensivo aqui Sem choro não É Aí não tem salvação O chute desse aí Não tem como defender Não tem como defender Uma bola dessa Dura perder Pra esses times inferiores Nossa É muito Muito ruim Fica aquela Sensação Que era obrigação Nossa Ganhar Que esse FIFA É pay to win Pra caramba Fica uma sensação Ruim Perder pra um time Que é Que é mais modesto Fazer? Vamos lá Que dá Que golzinho Lixo Vamos lá Que dá Mais uma derrota E tem que achar espaço Quem chuta sem espaço Só vai entregar a bola Pro adversário mais rápido Não adianta chutar De qualquer jeito não Difícil mesmo Botar o Cancelo Ali no meio da Premier League Tevis Pavon Owen Deleale Futimas Kanté Martial Mendy Kochelni Farman O Boateng Futimas E o da Costa Uma vontade De dominar a bola De disputar a bola Mais um ali O juiz Não quis acabar o jogo Já tá quase 94 minutos Bom galerinha Três vitórias E três derrotas Hoje Nós vamos encerrar a live Amanhã a gente continua Já tá tudo certo Já resolvi o problema Do meu PC Então amanhã A partir das quinze Tá Tá Vamos sete barra três Agora tamo dez Barra seis Faz parte né galera Faz parte É Timezinho Tem que me mandar Por sussurro Ou por mensagem Lá Comentário no YouTube Tá Não tenho como olhar O time no meio da live Se quiser Que eu faça análise Eu faço sem problema Mas me comenta no meu vídeo E dá um like no vídeo Por favor né E Ou me manda um sussurro Aqui Beleza Geral tá chutando sem timing Tá entrando os gols É Então é Eu vou parar de timear Parar de timear as bolas Porque A gente até ganhou Um jogador de oferta de troca Aqui de objetivo semanal Não vale a pena galera A gente Timear as bolas Se Não tem sentido né Timear as bolas Se não tá funcionando né Temos que Acostumar Eu vou mostrar pra vocês aqui É Não Isso aqui é Nossos investimentos Na verdade né E três coisas venderam aqui E os bonosizinhos Ainda não venderam Vamos listar de novo Tentar vender E eu vou encerrar a live então Galerinha Mais cedo do que o habitual Né Mas Amanhã Tem mais a partir das 15 Tá bom A partir das 15 a gente continua Tem pack pra abrir aí não Pelé Não não tem cara Só tem um desafio de elenco Mas eu Eu tenho um compromisso agora Eu preciso sair Beleza galerinha Amanhã então A gente Continua Eu não tenho como mudar pro meu estúdio Porque eu vou precisar reconstruir meu estúdio Porque Precisei Reformar É Formatar o Windows aqui né Instalar de novo o Windows Aí eu perdi tudo Que eu tinha Bom galerinha Agradeço aí quem esteve presente na live Quem tá assistindo no YouTube Também um salve Você tá vendo esse vídeo no YouTube No dia 3 né No dia seguinte E no dia 3 Enquanto você tá vendo Eu estarei fazendo live também Tá Então se você terminou de ver o vídeo E quiser colar na live Pode colar na live também Acredite nos seus sonhos E nunca desista Até amanhã E um abraço Do Pelegrino Do Pelegrino